Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Brigada Militar recuperou uma motocicleta que estava em ocorrendo de furto, na madrugada desta segunda-feira, em Sentinel do Sul. Conforme informações, uma guarnição que se deslocava para a rua Manuel Batista Gomes avistou dois indivíduos empurrando uma motocicleta para o interior de uma residência. A guarnição desconfiou da ação suspeita dos indivíduos e, ao verificar a situação, localizou a motocicleta roubada Honda Fan 125 de placas INN 5300 nos fundos da casa escondida em um galpão. Os indivíduos identificados apenas pelas iniciais LGS de 28 anos e FJOC de 31 anos foram presos em flagrante. Os homens foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para a realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, à delegacia de TAPES, onde permanecerão à disposição do judiciário. A motocicleta, devido estar com licenciamento vencido, foi encaminhada ao depósito de Camacuã.